Música 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 Bora, Pê! Aê! Bora! Aê, Pê! Atenção, atleta, Luca de Moura, Samuel Moreno, Pedro Henrique, comparecer ao pódio. Atenção, atleta, Luca de Moura. 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 Rota Raposo, com parceria de aquecimento. Vinícius Alves Lessa, com parceria de aquecimento. João Vítor Piro, com parceria de aquecimento. Atletas Suelen Carvalho e Stephanie Pereira. Micaela Gomes dos Santos, com parceria de aquecimento. Eric Francisco, com parceria de aquecimento. Atenção, atleta Augusto Rabelo Pereira, com parceria de aquecimento. Anderson Luiz Batista Brangão, equipe GF Team, com parceria de aquecimento. Fez a pedro, fez! Fez a pedro! Fez a pedro! Atenção, com parceria de aquecimento. 3, 10, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Tre obsession, e a segurança, peço! Atleta Samuel Lucas Nunes e Crisman Marcos Ribas, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Cristiano Freitas. André Guedes, Carlos Eduardo, André Abrantes, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Atenção atleta Eric Francisco, com o palestrário de aquecimento. Escreva, escreva, escreva. Boa! Um minuto e meio, Pedro. Escreva, escreva. Escreva! Não, 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 não. É um prazer acreditar. Não, 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 não. O migrete barra comparecer com os indicadores de acessimento. Um minuto, Pedro! Ae! 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 Ae, filho. Ae, filho. Ae, filho. E aí, rapaz? Você conseguiu? Não sei se é sim possível, senão tem que filmar mais takim razo. Obrigado. Obrigado.